Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó, ó ali, ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era ó, ói, ó aqui, ói, 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 ói Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ria aqui, ria ali Ia, ia, iô E por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui, mama ali Mama, mama Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha um sítio O gato faz miau Miau, 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 miau O rato faz squeak Squeak, 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 squeak Miau, 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 miau Squeak, 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 squeak O cavalo faz rir, 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 rir A ovelha faz me, 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 me Rir, 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 rir Me, 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 me A cobra faz rir, 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 rir A galinha faz pó, 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 pó Rir, 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 rir Pó, 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 pó O pato faz qua 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 As abelhas fazem bis, 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 bis Qua 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 Bis, 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 bis O sapo faz ribbit, 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 ribbit O gau faz au Au, 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 au Ribbit, 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 ribbit Au, 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 au O leão faz gurg, 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 gurg A vaca faz mu, 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 mu Gurg, 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 gurg Mu, 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 mu O pássaro faz piu, 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 piu O porco faz oink, 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 oink Piu, 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 piu Oink, 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 oink Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Oh, nós amamos comer vegetais Não é? Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as abelhas amam mel Nós amamos vocês Gostamos de doces e de gelados também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os ratos amam queijo Nós amamos vocês Gostamos de Gostamos de compota E de morangos também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como os peixes amam água Nós amamos vocês Gostamos de bananas E de chocolate também Mas se comermos vegetais Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Mas se comermos vegetais Vegetais, vegetais Nós amamos vocês Como as árvores amam o céu Nós amamos vocês Gostamos de hambúrgueres E de batata frita também Mas se comermos vegetais Ficamos felizes também Mas se comermos vegetais Música Cinco cachorrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de cachorrinhos Pulando na cama Música Quatro cachorrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de cachorrinhos Pulando na cama Música Três cachorrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de cachorrinhos Pulando na cama Música Dois cachorrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de cachorrinhos Pulando na cama Música Música Um cachorrinho Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de cachorrinhos Pulando na cama Música Vamos todos começar a remar Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Música Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo Se você ver um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Música 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 Yankee Duro foi a cidade montado em seu pônei Prendeu uma pena em seu chapéu chamou-lhe macarrão Yankee Duro continue Yankee Duro dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Música 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 Papai e eu fomos ao acampamento junto com o capitão Goodin E vimos ali os homens e rapazes prontos para tudo Yankee Duro continue Yankee Duro dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Música Música Ali estava o capitão Washington num cavalo bem possante Dando ordens aos seus homens eram mais que um milhão Yankee Duro continue Yankee Duro dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Yankee Duro continue Yankee Duro dandy A dança ia cantar com as mocinhas e cavaleiro Yankee Duro dandy Você ouviu falar na aranha? Música A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo Música A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo Quebrou sua cabeça e chegou em seguida Então Jack se levantou e dissadiu Levando-a em seus braços Escova e sujeira não está ferida Vamos buscar esse balde de água Então Jack e Gil foram acima do monte Para buscar o balde de água E levaram para casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou e de casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora tome a cabeça Tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe assuntou e seu joelho ficou Ao rio de sua desgraça Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse É o cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia Escola um dia Escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Vira um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente Pacientemente Mente pacientemente Esperou pacientemente Até a Maria aparecer Por que a Maria Amar o cordeirinho Amar o cordeiro Amar o cordeiro Amar o cordeiro Amar o cordeiro Porque a Maria Amar o cordeiro Amar o cordeiro A professora respondeu Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarte Miau, 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 não comemos tarte Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos, e podem comer tarte Miau, 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 vamos comer tarte Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Veja aquelas batatas divertidas! Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas, mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Uma batata, duas batatas, três batatas, quatro Cinco batatas, seis batatas, sete batatas mais Veja aquelas batatas divertidas! Se inscreva no canal e ative o sininho para o sininho para o sininho para o sininho.